Mais de 24 milhões de pessoas foram vacinadas contra a gripe este ano. O número representa 80% do público-alvo, formado por idosos, crianças, gestantes, profissionais de saúde e populações indígenas. Os dados do Ministério da Saúde mostram que 18 estados e o Distrito Federal atingiram a meta de proteger 80% do grupo prioritário.